Oi, é muito bom. Essa é a caçava fria. É similar à yuca, sob a mesma umbrella. Under the same umbrella, quer dizer, debaixo do mesmo guarda-chuva, da mesma família. Yuca, caçava, mandioca. Churrasco é a barbeque brasileira. Então, se você for a churrascaria, você pode ter isso como um starter. Você pode ter isso, esse prato, com uma entrada. Mandioquinha frita. Tem coisa melhor. Isso é coxinha. Basicamente, é feita com churrasco. Churrasco. Churrasco, ou seja, frango desfiado. Churrasco. E catupiry, ou requeijão. É um tipo de churrasco brasileiro. Eu acho que seria similar ao churrasco, mas melhor. Muito melhor. Muito melhor. Isso é o que parece dentro. Oh, meu Deus. Eu estou com fome agora. 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 Eu estou com fome agora.